Ah, olha só, o bebê Sonic, o que ele precisava? Hã? O que é isso? O que é isso? Ai, tem uma moça aqui, coitada! Eu acho que ela está sangrando, pegadinha! Olha só, coitada da senhora, bebê Sonic! O que aconteceu com ela? Bebê, a gente tinha marcado um encontro lá no Velho Oeste, eu estava lá te esperando e você não aparecia! Poxa, caramba! Então eu acho que você me mandou a localização errada, porque aqui no meu celular está marcando um aqui! Mas o que aconteceu com essa velha? Ela está toda cheia de saco de frangoesa? Ah, pois é, pois é! Peraí, eu acho que deu uma moça vindo! Olha, olha, olha! Uma moça! Uma moça! Uma moça! Uma moça! Uma moça! Essa moça não salva, filho! Então fica uma gatilha! Olha quem veio da mulher! Parece que eu passei em cima de alguma coisa! Mulher, onde é você? Ai, nossa bebê, eu tenho que salvar a vida dessa senhora! Mas ela é uma velhinha, né? A gente estava com o pé na cova! Não tem problema, eu salvo todas! Eu acho que vai lá, teve um ADC! É? Deixa eu arrumar aqui, peraí! Poxa, ensapar ela! Salva ela! Isso, garota! Caraca, caramba, vai ser incrível! Calma! Calma, calma! Nossa, que visão! Ai, ai! Nossa! Ah, ah! Que lindo! Não! Ai, que lindo! Os peixinhos! Ah, não! Ah, meu Deus! 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 Esse menino tá doido! Olha só, bebê Sônica tá muito loucão! Ele me chamou aqui, e no final tá indo embora! Olha só! Ah, meu Deus! Eu vou me ver, Sônica! Volta aqui! Volta aqui! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Agora eu vou diretamente para a minha casa! Olha só, bebê Aranha! A gente tem que espionar ela e seguir ela logo! Achei ruim! Por quê? Ah! Por quê? Meu papai é apaixonado por ela e ele falou pra eu investigar ela pra ver se ela gosta dele! O quê? O Sônica? Você... O seu papai gosta da She-Hulk? Sim! Ele ama ela! Nossa, eu não sabia! Então tá, vamos para uma só pra imensão! A gente vai seguir a She-Hulk e descobrir se ela gosta do seu papai, né? Tá! Aham! Vamos ver se tudo, então! Ah! Eu acabei de tacar uma escuta no carro! Ai, meu Deus! Vamos escutar tudo o que ela diz! Vamos ver! Tudo bom? Alô? Sim! Você está me vendo pra alguém? Homem-Aranha? Ai, a gente pode marcar aquele encontro hoje! Ai, meu Deus! Ela gosta do Homem-Aranha! Do meu pai? Como assim? Se a minha mamãe for a indescobrida, ela acabou com ela! A minha mamãe é muito brava! Seu pai é do lado, esse é o seu problema! Você está me vendo com alguém? Ah, que legal! Ele tem que ligar com alguém! Ah, não! É você! Ah! O quê? Eu não sabia que o meu papai estava se divorciando, bebê Sonic! Ah, eu cheguei em casa, vou deixar essa janela! Ah! Ah, para! Ah! Zaga! Ai, meu Deus! Eu não vou te esconder! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Ai, meu Deus! Ela pulou ali! Ela pulou! Ela pulou! Não dá! Ela vai ver você! Vamos ver! Vamos ver ali de helicóptero! Ela não vai ver! Será que ela não vai ouvir o... Ah! Credo! Que loucura! Ai, não! Ela nunca vai desconfiar que o bebê está dirigindo um helicóptero! É verdade! Pera! Deixa eu ir com você! Nossa! Meu Deus! Que loucura! Eu acho que eu vou subir aqui sozinha mesmo! Cheguei! Estou no telhado! Estou no telhado! Ai, ai! Eu estou aqui! Estou aqui! Pronto! Parece que alguém invadiu a minha casa! Ah! Eu estou escondido! E esse rabo de helicóptero aqui! Ai, meu Deus do céu! Aviões caindo na minha casa! Vou entrar aqui dentro! Ainda bem que ela acha que é só um vasinho de novo! Ei! Olha pra cima, bebe-aranha! Olha pra cima, bebe-aranha! Cadê? Cadê? Caraca! Desce daí! Você vai se machucar! Olha só! Para que não! Aqui é super seguro! Eu consigo andar pra... AAAAAAAA! Cuidado! Cuidado! Faz barulho! Senão ela vai sair ali! Vai ficar muito zancada com a gente! Vem! Vamos ouvir o que ela está falando! Ah! Está dentro da minha casa! Entra! Ai, tomara que se tiver visita que ela entre! Ai, meu Deus do céu! Eu entrei! Está caindo limpo! Calma, calma! Calma! Calma aí! Eu vou ficar esperando aqui fora, hein! Eu não vou entrar aí nessa casa dessa louca, não! Não dá pra entrar na casa! Você talvez tenha que entrar na garagem, hein! Ai, eu queria dar uma cadeira também! Olha só que a casa linda! Hã? É, não faz isso! Ah, 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 ah! Você já está me esperando, amor? Ah! Meu Deus! É o espadinho! E o seu pai é ele! O quê? Não, 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 não! Fala, bebê! Eu estava há muito tempo te esperando pra gente assistir Bridgerton juntos! Ah, ah, ah! Você está beijando a minha... Ah, você está beijando... Amor, para com isso! Eu não gosto desse tipo de coisa! Calma na boca! Você viu que ela fez com o seu papai? Ela é uma horrorosa! Não dá? Só porque o meu papai não veio da Grécia! Agora eu vou pro banheiro! Ai, meu Deus! Vamos seguir ela! Vamos seguir ela! Ai, tadinho do meu papai! Ele levou um murrão e desmaiou! Vamos lá ver aquela coisa de frente! Você, aqui, bebearia! Sabe aqui, tem uma coisa muito peculiar nessa casa! O quê? Deixa eu ver ela, hein? Que tipo de idiota! Tem três elefantes na parede! Olha lá! Nossa, nada a ver essa escultura! Ela é feia pra caramba! Credo! Onde é? É horrorosa! Eu também! Odeio elefante! Isso, destrói! Eu não gostei desse Hulk! Nem eu! Feia demais e verde! Eu odeio gente verde! Será que ela tá dormindo? Vamos entrar aqui! Ela está logo ali na esquina! Ela tá dormindo! Vamos, vamos trollar ela! Fazer alguma coisa! Você tem alguma bombinha aí? Pra nós tacar na forma dele? Eu tenho um gás aqui em Magênio! Pega a visão! Vamos ver! Ela desmaiou mesmo, pô! Olha lá lá lá! Taca! Olha só! Peraí! Oh! Sonic! Pega o celular dela e lê tudo o que tá escrito ali na mensagem com o meu papai! Olha minha aranha! Gente, é limitado, hein? Fica feliz! Ah, minha aranha! Adorei sua visita ao meu quarto ontem à noite! Ah! Corre! Onde é que eu saí daqui? Corre! Corre! Eu tô com medo! Corre! Eu tô com medo! 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 Ai, como é que saí? Eu não tô conseguindo chegar agora! Só apertar aí! A burra! Ai, solta aí! Minha aranha, minha aranha! Minha aranha! Minha aranha! Minha aranha! Minha aranha! Vamos meter o pé daqui! Ah! E agora eu preciso encontrar com meu papai! Eu preciso ser recebendo! Por mostrar essa história! Corre! Ai, minha aranha! Eu não sei dirigir o helicóptero! A gente vai morrer! Pula! Eu vou pular! Eu vou pular! Ai, minha aranha! Pera! Eu vou pular! Eu vou pular! Ai, pera! Agora eu quero muito que... Eu vou ligar pro meu papai! Eu vou falar pra ele aparecer aqui! Porque eu ainda não dou oito minutos! E ele vai ter que me explicar o que ele estava fazendo na casa do Shihuk! Ó! Tu! Tu! É chamado! Atende, 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 atende! Atende! Alô! Oi! 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 Hã? Papai! Ah! Você apareceu aqui, bonitão! Sou eu mesmo! Olha só! Eu quero saber! O que que estava acontecendo que vocês acabaram invadindo a casa da minha nova namorada, Shihuk? Ela estava comigo! O que é? Como assim? Como assim ela é sua namorada e a mamãe Gwen? É! E a Gwen? Meu pai tá apaixonado por ela! Ah! Pera! É verdade! Estão vendo! Os paparazzi! Os paparazzi estão vendo! Ai, droga! Deixa eu pegar aqui a minha teia! Ótimo! Tá! Olha, ninguém pode ficar sabendo... Aqui, vou andar com a teia! Ótimo! Aham! Vou levar ela aqui! Ótimo! Papai, tá tudo mais um tônico! Aqui! Ele tá meio maluco! Ai, olha só, olha só! Toma aqui pra vocês esse dedo, seus otários! Vocês foram invadir a casa de mim e não me deixaram com privacidade! Agora, quer saber o que eu vou fazer? Pegar o endoptero de vocês e roubar ele pra mim e sair daqui, suas crianças mal educadas! Tchau, seus dois fracassados! Vocês nunca serão menina à vida! Eu já sei o que aconteceu! Ah, velho envenenou o meu papazinho! Ah, que merda! A verdade, velho aranha, é que seu pai evitou problemas psicológicos e a Chihux aproveitou dele! É verdade! Eu vou atrás de um remédio pra ele e vou curá-lo! Próximo episódio! Tchau! Tchau!